Cidade a serviço da sociedade, aqui é ciência. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 22 de outubro de 2020, está no ar o Folha no Ar, primeira edição. Ao vivo pela Folha FM 98,3 e também pelo streaming do Facebook, Folha FM 98,3. Pode dar uma busca aí que você localiza e para você que já está conosco aí, acompanhando tanto pelo streaming, quanto pela rádio, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. São 7 horas e 15 minutos, está no ar o Folha no Ar, primeira edição, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelari Clínica Proteus. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos hoje um tempo bom, porém a temperatura não deve ser tão alta quanto a de ontem. Hoje a máxima é de 27 graus, a mínima de 28, neste momento faz 20 graus aqui no centro da cidade e não há previsão de chuva para hoje. No programa de hoje, nós contamos já com a presença do jornalista Luísio Abreu Barbosa, em instantes. Vamos também contar com o jornalista Arnaldo Neto, que estará conectado conosco em videoconferência, para recebermos o candidato a prefeito de Campos, doutor Bruno Calil, do SD, dando início à segunda rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Campos. Como na primeira, no sorteio, realizado dia 28 de setembro, já determina a ordem, é exatamente essa. Doutor Bruno abre hoje essa segunda sequência, amanhã estaremos recebendo o Beethoven, depois o Jonathan Paz, o Roberto Henriques, a Natália, o Caio Viana, o Cláudio Rangel, Odisseia, o Rafael Diniz, o Vladimir e fechando o Tadeu Tô Contigo, nesta segunda sequência. Quero só, rapidamente, que antes de trazer as manchetes, para que a gente faça de todas as formas aqui os nossos agradecimentos aí aos nossos ouvintes, só para que você tenha uma noção, assim, bem básica. Durante esses 11 programas, nós tivemos mais de 32 mil visualizações em nossa página no Face. Foram mais de 8.860 comentários e aproximando aí os mil compartilhamentos. Então, a todos que nos acompanharam nesta primeira rodada, espero que a gente tenha aqui, né, cumprido o nosso propósito, que é exatamente oferecer a você a opção de conhecer, de entender mais o momento que estamos passando e de fazer a sua melhor e mais consciente escolha. Muito obrigado e que Deus nos abençoe agora aí para mais esta etapa, essa segunda rodada, que pode ter certeza, fazemos com todo carinho, atenção, com todo cuidado, para que você tenha, da nossa parte, total isenção e imparcialidade, para que você tenha o melhor resultado aí. Muito obrigado a todos os ouvintes, a todos os seguidores das nossas páginas, tanto essa página do Face, o WhatsApp também, o grupo do Blog Opiniões e do Folha Noir 1ª edição, os podcasts, enfim, a todos, muito obrigado. Manchetes de hoje, então, do programa Folha Noir 1ª edição, que está no portal folha1.com.br, R. Campos confirma uma morte, 55 novos casos da Covid-19, agora são 415 óbitos. Senador Aroldi de Oliveira morre vítima da Covid-19, político tinha 83 anos e quem assume é cadeira é o advogado Carlos Francisco Portinho. ministro da Saúde, ministro da Saúde, testa positivo para Covid-19, Pazuello está no hotel de trânsito de oficiais do Exército em Brasília, Bolsonaro diz que governo não comprará vacina Coronavac nesta terça, Pazuello assinou a intenção de adquirir 46 milhões de doses, tudo isso está no portal folha1.com.br, decreto proíbe passeatas e comícios do Norte Fluminense, região está na bandeira laranja em relação à pandemia da Covid-19. E fechando tudo o que disseram à Folha FM, os 11 candidatos a prefeito de Campos, nessa primeira rodada de entrevistas, está no blog Opiniões, do jornalista Luísio Abreu Barbosa, que está conosco neste momento e repercute essas e outras manchetes, outros assuntos, hoje com muitos assuntos nacionais também, aqui no portal folha1.com.br e o Arnaldo que chegou agora também. Sejam todos bem-vindos ao doutor Bruno, nosso agradecimento de antemão, daqui a pouco traremos aí a participação do senhor. Aluísio, bom dia, bem-vindo mais uma vez e vamos para a segunda rodada aí de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campos. Bom dia, Cláudio. Bom dia, candidato Bruno. Obrigado pela presença. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte e pelo streaming telespectador da Folha FM. É, um dia, alguns acontecimentos de hoje vai trazer outros, né? O senhor morreu ontem o senador Arolde Oliveira, de Covid-19. Eu acho que respeito aos mortos é uma característica comum a qualquer civilização. Hoje em dia não tem mais civilização isolada uma da outra, né? Mas quando tinha ainda, vamos botar até meado, talvez algumas poucas aldeias na Amazônia, né? Que são registradas, que não tem contato, mas quando você tinha ainda até, vamos botar até a segunda metade do século XX, algumas, ou o início do século XX, algumas tribos isoladas, talvez na América, talvez na África. Mas uma coisa comum, isso os antropólogos dizem, antropólogos, que uma coisa comum a qualquer civilização é respeito aos mortos, né? Então, é algo humano, respeitar os mortos. Agora, eu acho que há, particularmente, eu acho que a eleição, em 2018, por conta do fenômeno do bolsonarismo, o Estado do Rio elegeu dois senadores aquém dos nomes que podia ter elegido, né? Tanto o nome à direita, com o César Maia, quanto o nome à esquerda, com o Chico Alencar. Acho que são dois nomes muito mais, muito mais capacidade, uma história política muito mais rica do que o Flávio Bolsonaro e o Harold, que foram eleitos, né? Mas, enfim, decisão do eleitor soberano, essa é só a minha opinião, aí isso se resume, que lamentamos a morte do senador. E a morte dele por Covid serve para recender o alerta que a gente faz quase sempre, né? Não acabou a pandemia da Covid-19, para quem acha que acabou. Ela continua matando 600 pessoas por dia no Brasil, em média. Estamos com uma segunda onda na Europa, alguns países voltando a fazer até lockdown. E essa mais nova polêmica aí do presidente Bolsonaro, desautorizando-se o terceiro ministro da Saúde, nem o general que ele colocou lá, ele pareceu respeitar. E o Pazuela, após anunciar um acordo com os governadores para a compra da vacina, é desenvolvida pela empresa chinesa com o Butantan, que é o maior produtor de vacinas, não só do Brasil, como da América Latina, como lá a Dória, a aniversário político dele, e potencial candidato a presidente de 2020, ele para atender a sua franja de aloprados, que existiam também no governo do PT, não só a maioria dos seus eleitores, mas aquela franja radical, aquele eleitor orgânico, ideológico. Tinha os aloprados, o próprio Lula chamou de aloprados, no episódio da confecção de um dossiê fake, por então candidato de oposição à presidência do PSDB, Liza Serra, serve para Lula classificar os aloprados dele e os aloprados de Bolsonaro. E para que ele dê essa franja, ele falou em macro, não vou comprar vacina da China, uma xenofobia, porque a China é uma ditadura comunista, enfim. E falou que não é bem assim, que só depois que tiver comprovado a eficiência da vacina, lógico, porque a vacina só pode ser comprada depois que a Anvisa autorizar, isso é óbvio. Esperemos que a Anvisa não seja aparelhada para emitir juízo técnico por critério político e mais uma vez politiza a pandemia. Temos também notícia local aqui, o anúncio de debates, teremos debates entre os candidatos, o debate que a gente já tinha lançado aqui do Fidesc, no dia 5 de novembro, que essa rádio Folha FM vai transmitir ao vivo, em streaming também, a Plana TV também, canal TV fechado do Grupo Folha, no dia 5, e ontem foi lançado também um outro debate da Carjopa, comerciantes e amigos da João Pessoa, comerciantes e amigos da rua João Pessoa e de Jastensas, Carjopa, vai ser no Tomado Clube, nessa segunda-feira agora, 20 horas. Vamos esperar que tanto o candidato Bruno Calil quanto os seus demais 10 aniversários compareçam aos debates, possam expor suas ideias, porque realmente o debate já faz parte da tradição política brasileira e campista e é uma ótima oportunidade para as pessoas terem suas dúvidas em relação aos candidatos, em relação ao seu voto. E, por fim, lembrando que debate é uma tradição inaugurada pelos Estados Unidos. Sobretudo a partir dos anos 60, onde o debate foi considerado fundamental para o então mais jovem candidato à presidência da República dos Estados Unidos, John Kennedy, ele venceu o vice do presidente exterior, que foi Dwight Eisenhower, comandante dos Estados Unidos, dos aliados na Segunda Guerra, foi vice de dois mandatos da Eisenhower, depois foi candidato a presidente, com Kennedy, e o debate, Kennedy disse, é o melhor do que Nixon. As televisões já tinham entrado em março nos Estados Unidos e, a partir dali, os debates foram passados a ser copiados pelas democracias e pelo resto do mundo, inclusive pela nossa aqui. E hoje temos o último debate entre os dois candidatos a presidente dos Estados Unidos, o presidente atual, candidato à reeleição, o dono do Trump, e o Joe Biden, candidato à democrata, que foi vice do presidente interior, Obama, Barack Obama, e dois mandatos. Trump vem tirando a diferença, tem tirado alguns pontos da diferença que Biden tem sobre ele, começou, até semana passada, eram quase 10 pontos, está tirando alguns pontos. O Trump é bom, ele é um bom comunicador, ele tem essa capacidade, mas o primeiro debate, o Biden venceu, o Trump foi um fiasco, e atropelou o tempo inteiro o Biden falando, e por conta disso, a coisa que nunca aconteceu na democracia dos Estados Unidos, foram criadas as regras, que o Brasil a gente tem há muito tempo, que é cortar o cara, cortar o microfone do cara para não ter um A.P. Para a gente aqui é comum, né? É, mas eles não, eles sempre tiveram educação para isso, até vir o Trump, né? O Trump, vão colocar assim, que é um político brasileiro lá. E, enfim, vai ser às 22 horas, ao vivo, o G1 Globo News transmitem, eu acho a leição mais importante e muito tempo para o mundo, né, e vale a pena conferir. Perfeito. Arnaldo, são 7h28, temos dois minutos, e eu trago o seu bom dia, seja bem-vindo aí, imagem boa, espero que o áudio também, a imagem do computador, só destacar isso. É claro que o computador, né? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Bruno, bom dia, Luís, eu vou passando rapidinho, então, bom dia, o Saulo Pessanha, Luís, falou que o debate dos Estados Unidos tem muito a ver com São João da Barra, que é igual dos filhos de Congo e dos Chinês, né, cada um sai dizendo que venceu, embora a imprensa, claro, todo mundo analise, mas cada um sai dizendo que venceu, e para fazer esse paralelo com São João, vou passar rapidinho pela política lá da minha terra, nós tivemos algumas movimentações importantes ontem, que foram os registros de candidaturas deferidos dos cinco candidatos de oposição, uma oposição dividida com cinco candidaturas, enquanto se aguarda o julgamento do registro de candidaturas da prefeita Carla Machado, que é candidato à reeleição, houve um pedido de impugnação por parte de um desses candidatos de oposição, da coligação do PSC e do PSD, mas o Ministério Público já opinou contrário à impugnação, é contra a impugnação, então agora só falta a decisão do juiz eleitoral, que é o doutor Euron Simas, que deve sair aí em três dias, a contar de ontem, três dias para sair essa decisão, para definir de vez a questão do tabuleiro de São João Dabar. Perfeito, bom, sete horas e trinta minutos, fechamos esse bloco, Aloysio, alguma coisa mais? Destaque aí, mais? Beleza, então. O que interessa é a entrevista com o doutor Bruno. Como você fala, vamos ao que interessa, que é realmente isso aí, a entrevista com o doutor Bruno, que vai abrir essa segunda rodada de entrevistas aqui na Folha FM. Sete horas e trinta minutos, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.